Olá, meus amores! Estamos seguindo aqui com as nossas dicas quentes para a UAB, processo civil, comigo, professora Raquel Bueno. A nossa dica de hoje está relacionada à execução autônoma envolvendo título executivo extrajudicial. É isso mesmo. A gente sabe que dentro da execução autônoma envolvendo título executivo extrajudicial, o que vai acontecer? O executado vai ser citado por qualquer dos meios de citação admitidos no CPC e ele é citado para efetuar o pagamento da sua dívida, envolvendo, obviamente, obrigação de pagamento de quantia. Ele tem três dias para poder efetuar esse pagamento. Se ele efetua o pagamento, a verba honorária é reduzida pela metade. Mas ele também pode, ao invés de efetuar o pagamento, imagina que esse nosso devedor tem interesse em se livrar da obrigação, mas ele não tem condições de efetuar o pagamento à vista. Então, nós temos o Instituto da Moratória Legal ou do Parcelamento da Dívida. É isso mesmo. A previsão está no artigo 916 do CPC. Esse parcelamento implica na renúncia aos embargos à execução. Então, no prazo dos embargos, que são, na verdade, 15 dias, a contar da juntada do mandado de citação cumprido, 15 dias úteis, ao invés de fazer embargos, eu posso optar pelo parcelamento. Isso significa que eu vou fazer um requerimento para o julgador e, junto com esse requerimento, eu já comprovo o depósito de 30% de toda a dívida atualizada, englobando custas processuais e honorários advocatícios. Então, eu pago 30% e peço para que o restante seja, o pagamento do valor remanescente seja feito em até seis parcelas. Aí, o juiz exerce, né, permite o contraditório para ver se, né, a manifestação do exequente, para ver se realmente aquele meu depósito de 30% está certo, tá? Se o valor das parcelas que eu mencionei também estão corretas. E aí, estando tudo ok, o juiz, ele autoriza esse parcelamento. Eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte, Raquel, e se esse parcelamento não for cumprido, qual é a consequência jurídica? Aí, nós vamos ter o vencimento antecipado das parcelas que ainda faltavam, as vincendas. Então, o vencimento antecipado das parcelas remanescentes e uma multa básica em cima do valor ainda em aberto, multa essa de 10%. Uma outra informação também que consta do artigo 916 é que, novidade também do CPC de 2015, é que esse parcelamento, ele não vale para o cumprimento de sentença. Então, o parcelamento, ele estaria restrito à execução autônoma de título executivo extrajudicial. Certo? Quer saber mais? Vem com a equipe GRAM OAB a sua aprovação garantida. E aí